Mais uma vez estou aqui na casa do Marcelo Marrom, por quê? Marrom me ligou ontem tarde da noite, falou pra eu chegar hoje aqui cedo com a equipe. Cá estou eu, cá estamos nós, e eu não tenho ideia do que eu vim fazer aqui. Mas como é cedo, eu imagino que o Marrom ainda tá dormindo. Então vem comigo, simbora acordar o homem. Surpresa! Então o moço achou que ia me pegar dormindo e ia me acordar de novo. Se ferrou, né Ben Luzman? Porque dessa vez eu tô prontinho, porque hoje é dia de festival, um showzaço. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, então vamo, vem comigo. Vambora, vambora pro festival! Sim, senhoras e senhores, the ladies and gentlemen. Estou aqui no Festival Cultura Inglesa, cobrindo tudo. E posso falar, tá uma maravilha. Mas eu quero saber onde é que tá o Ben Luzman, que parece que tá em outro ponto do festival. Não é isso, Ben Luzman? Fala, Marcelo Marrom, eu tô aqui do outro lado do evento e tô acompanhando você aqui de longe. O evento tá muito legal, tá sensacional. E aí? E aí? Vamos cobrir junto esse festival, vamo ver como é que tá ficando. Simbora, Ben Luzman? Enjoy, let's go! Enjoy, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! É, o Festival Cultura Inglesa reuniu mais de 20 mil pessoas e teve como atrações a banda Bad Mother, que tem entre seus integrantes um aluno da cultura inglesa. Duda Beat, que tá cada dia mais bombando e chegando com força na cena alternativa. E Lily Allen, que dispensa apresentações. Vamo dar uma olhada? E o vocalista da Mad Mother acabou de descer do palco. Primeira pessoa que tá falando é comigo, exclusiva. Fala aí, meu querido, tudo bem? Tudo certo, melhor agora que eu te vi. Aí a sensação de tocar no festival desse. Eu vi que você a todo tempo explicou que vocês não são bombados, que vocês estão chegando na cena devagar. E sempre pra chegar com uma autoridade, pisando no palco com uma autoridade danada. É muito diferente humildade e atitude. Eu acho que você pode ser humilde mantendo a sua atitude, o seu punch. Tô no backstage do festival e acabaram de me avisar que eu vou falar com a Lily. Eu tô muito emocionado. Falar com a Lily não é pra qualquer um, né? Oi. Não é a Lily Allen, tá? Por quê? É a Lily Anne. Ah, então fala você, vai. Tá bom. Claro que é brincadeira, né, gente? A nossa Lily é gerente cultural da cultura inglesa. Uma queridona e ninguém melhor que ela pra falar do trabalhão que dá fazer um festival desses. Como que é fazer isso tudo acontecer? Levantar isso aqui, uma coisa desse tamanho incrível. Conta pra gente. Bom, é muito trabalho, mas muita alegria, né? Então vocês vão ter um peito. Vendo que eu tô sorrindo aqui, smiling. Bom, é uma satisfação pra cultura inglesa colocar um show desse com essa magnitude, nessa escala. 20 mil pessoas no Memorial da América Latina. Uma programação maravilhosa, de graça. É muita gratidão, muita alegria. Tô aqui com a apresentadora, essa explosão que a Candy Mel... Mel, fala pra mim, como que é apresentar esse festival tão incrível, tão gigante? Tá sendo uma experiência gostosa apresentar artistas que eu conheço, artistas que eu gosto bastante. Então é isso, assim, eu tô só me jogando, tô sendo bem leve. Tá rolando tudo a bit, a galera tá se amarrando, o show tá incrível. E daqui a pouco tem Lily Allen. E olha quem eu encontrei aqui no festival, a Super Kéfera. Curtiu o show da Duda? Muito, eu amo a Duda. Nossa, eu tô apaixonada nessa mulher. Ela é muito maravilhosa, ela tem uma energia muito forte, né? Muito boa, né? Piadíssima, dos pés à cabeça. Ela é muito... Demana uma luz, sério. Nossa, ela é surreal, sério. Duda, olha que essa menina tá falando de você, cara. Bom, eu tô com a Duda aqui, conversei com a Kéfera um pouquinho aqui, e ela falou que eu tava impactada, arrepiada. Aí eu conversei com algumas pessoas na plateia, tava arrepiado, todo mundo arrepiado. Você arrepia mesmo as pessoas? Eu acho que sim, né, minha gente? Eu tô, assim, muito surpresa. Mas é porque eu acho que as minhas canções geram muito empatia nas outras pessoas. Porque todo mundo sofre de amor, né, minha gente? Quem que não sofre? Quem que nunca chorou por causa daquele carinho, por causa daquela menina? Então, eu acho que é por isso, né? É muito verdadeiro, é muito honesto. É por isso que todo mundo arrepia. E a importância de um festival como esse, Cultura Inglês, né, um festival gratuito pro povão poder comparecer em massa, como você viu, tá lotado. Qual a importância de um festival desse, na sua opinião? Muito importante, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que ocupar os espaços culturais, a gente tem que ter show de graça, assim, pra que todo mundo consiga ver, me conheça, conheça os outros artistas. Então, eu acho que é fundamental, ainda mais no finalzinho de tarde, friozinho com sol, entendeu? Foi lindo, né? Foi poético, foi emocionante, o céu tava lindo e a gente tava muito inspirado hoje. Então, eu acho que cada vez mais tem que ter esses eventos, porque é muito importante pra gente, pra nossa cultura, né? É, minha gente. E o que foi esse show da Lily Allen? Aliás, que festival, quanta poesia no ar, quanta gente interessante no mesmo lugar. Chega-se emocionante ver as pessoas numa só vibração, ver tanta gente reunida sem causar nenhum incidente, apaginando várias tribos representadas, o respeito prevalecendo e o amor aparecendo em forma de canção. Adorei o festival. E adorei também aprender essa dancinha estranha com o mascote da cultura inglesa. Cultura inglesa Inglês de verdade